A história do Parque Indígena do Xingu é contada no DVD Olhares Cruzados e neste almanac, lançados pelo ISA, um instituto socioambiental que promove a diversidade cultural e biológica do país. A ONG organizou um evento na Cinemateca Brasileira, na capital paulista, para que lideranças de diversas etnias relembrassem a criação do parque, no norte do Mato Grosso. Nos anos 40, a necessidade de ocupar o território até então desconhecido do Brasil Central levou o governo federal a organizar a expedição Roncador Xingu, chefiada pelos irmãos Vilas Boas. A ideia de criar um território para proteger os povos que originariamente habitavam a região foi deles, ao ver as populações sendo dizimadas por doenças levadas pelos brancos. Só em 61, o sonho foi concretizado, numa área 10 vezes menor do que o plano inicial. Ficaram de fora terras ocupadas por alguns grupos indígenas, que acabaram transferidos para o parque e as cabeceiras do rio Xingu também. Quem já teve a oportunidade de ir ao Parque Indígena do Xingu, como a equipe do Repórter Eco, sabe que ele é uma ilha de biodiversidade. Essa foto mostra bem o que encontramos por lá. Muita floresta protegida, cercada por plantações de soja e criação de gado. Esse aqui é um trabalho do fotógrafo Pedro Martinelli, de 1999, que mostra a aldeia Ipazzi, dos Cuicuro. É o processo de ocupação, desenfreado, desmatamento e o grau de isolamento das áreas indígenas. Ao mesmo tempo, recoloca a questão da resistência dos índios. Como eles estão ainda cumprindo o papel deles, no sentido de zelar por um patrimônio cultural, mas sobretudo zelar por seus territórios, pelas florestas. Uma das maiores preocupações hoje é com o impacto que será causado pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu. Os índios foram conta, mas o governo federal já concedeu a licença para a obra. O dito progresso também traz vários empreendimentos. Nós temos estradas em níveis estaduais, federais, empreendimentos de hidrelétricas menores, que nós temos a expansão hoje, uma expansão muito grande da soja, que tem a consequência de desmatamentos em torno do parque. O Xingu do século XIX, com as primeiras expedições realizadas por alemães. O Xingu do século XX, com a descoberta de etnias desconhecidas, como os panará ou índios gigantes. O Xingu do século XXI, que planta sementes na beira dos rios para tentar manter a qualidade da água. E daqui a 50 anos, o que acontecerá? Megaron Caipó, o primeiro diretor indígena do parque, preocupado com o crescimento das cidades ao redor, propõe uma reflexão sobre o nosso modo de viver. O mundo daqui, daqui do homem branco, é só dinheiro. É dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele não quer saber da manhã, depois da manhã, daqui 50 anos, daqui 100 anos. O que ele quer é ganhar hoje. Tem carro, tem fazenda, tem coisas que... Nós não tínhamos esse pensamento. O homem não vê isso. Só tem estrutura. O homem não vê isso.